Começou hoje o Encontrão das Mulheres Empreendedoras da Floresta, um momento de muita troca de conhecimento e de fortalecimento das mulheres que atuam com negócios da sociobiodiversidade. E esse encontro trará proposições para a Marcha das Margaridas. Vamos lá conhecer um pouquinho? 60 mulheres das organizações de base comunitária dos territórios reserva extrativa Estatapajosa-Arapiuns, Várzea, Paila Grande e Região Metropolitana de Santarém participam da iniciativa do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, realizada pelo projeto Saúde e Alegria e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santarém, em parceria com a TNC. Nesse primeiro dia, socializaram as discussões dos três encontros em cada um dos territórios e agora elaboram uma carta de reivindicações com demandas para a sétima edição da Marcha das Margaridas, que será realizada em agosto de 2023 em Brasília. Para conhecer essas propostas, se liga nas nossas redes.